Ele me trouxe o brilho de beleza Bob Marley, ela sempre estará No coração de toda a raça negra Quando Bob Marley morreu Foi aquele chororô na fila rosa O tempo está cantando chamada Arrepentando nesse carnaval Adeus não, me diga, adeus não Deus não, me diga, adeus não E adeus não, me diga, adeus não E o negro se curará Cê vê, cê vê, cê vê, cê vê, cê, cê e Cê vê, cê vê, cê vê, cê cal Tipo não, pê legal, detigão 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 A Eurojeta Pirassidea Do mundo e si em pê, E o nosso mundo e o sol Vai varia residão Tchau, tchau. Hoje se chama Dakar, Ilê, Ilê, Dakar Adoliei, esses são meus sentimentos, tanto é passado E Senegal, no tema Ilê, Ilê, Senegal Sené, 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 Senegal O CETEP é legal, o CETEP é legal Sené, 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 o CETEP é legal Comigo eu quero ver todo mundo Sené, Sené, o CETEP é legal Dispultão, 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 o CETEP é legal